Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço! Classificações em outros torneios, em vários torneios, aliás, batendo pênalti e classificando. E aqui no Flamengo, realmente, o aproveitamento não tem sido como eu gostaria. Porém, como eu tô te falando, as decisões que eu tomo são conscientes. E o goleiro também toma decisões conscientes e foram mais felizes que eu. Então, foi isso que aconteceu. A batida, como eu te falei ontem no treino, eu treinei exatamente igual, deu certo. E hoje ele tomou a decisão de ficar, se vocês forem ver ele. Acho que dificilmente fica no meio. Hoje ele tomou a decisão, foi mais feliz que eu. E isso aconteceu. Agora, vai errar quem realmente pegar a bola ali e bater. Durante o jogo, eu reconheço que tem outros jogadores que estão num momento melhor pra bater pênalti. E tem batido, que é o caso do Gabigol, o Ribeiro. Mas na disputa de pênalti, eu na posição que estou, não tem como. E não vou fazer, de passar a bola e de passar essa responsabilidade. Mas acontece dessa forma e eu fico nessa situação que eu tenho que enfrentar. E temos que seguir em frente, até porque a temporada não acaba hoje. Mas é um golpe muito duro, é um golpe muito duro porque foge do nosso controle. É a situação mais difícil que você passou desde que chegou ao Flamengo, Diego, que você acredita? A maior dor que você está sentindo? É uma das. Porque a gente faz o que deve ser feito. Trabalha duro, joga, treina, se prepara, estuda, toma as decisões. E de repente as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Então, sem dúvida que é um momento muito difícil. E que nós temos que ir vivendo agora e assimilando pouco a pouco. Esse sentimento piora pelo que você produziu durante o jogo, que a gente viu desde o início da partida, o jogo todo passava por você, né? O tempo todo. Você ali, à frente do Cuejá, começou mais centralizado. Então, você era o maestro do time, assim, e todas as bolas do Flamengo praticamente passavam por você. Essa ingratidão que o futebol tem, às vezes, com quem está em campo, piora esse sentimento, senhor? Não, não piora. Não piora porque, como eu falei, tudo que estiver no meu controle eu vou fazer. Da melhor forma possível. Então, isso não piora. Durante os 90 minutos, acho que fizemos um grande jogo. E eu participei desse jogo de forma positiva. Então, tudo que está no meu controle, as decisões que tiver que ser tomadas, eu vou tomar consciente. Agora, se vai dar errado ou se vai dar certo, nós estamos sujeitos a isso. Mas, as decisões devem ser tomadas. E, no jogo, realmente as coisas correram bem, né? Tomamos um gol que... Um momento ali que nós estávamos bem no jogo e acabou complicando. Diego, desculpa. Até pelo seu histórico no Flamengo, a questão do pênalti, aquele pênalti contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. O torcedor cobra sempre bastante, talvez, nessa sua passagem. Não foi uma opção arriscada até demais? Porque, se perde, acaba tendo uma repercussão muito ruim. Torcedores até te hostilizando ali na saída. Sim. Não, o torcedor merece todo o meu respeito e terá sempre, né? O pênalti que eu bati contra o Vitória, que nós classificamos para a Libertadores, que se eu não fizesse, o equipe ficava fora e entrava o Vasco. Naquele momento que eu assumi aquela responsabilidade de bater no meio, a bola entrou, né? E hoje eu bati com mais precisão do que aquele, né? Porque, como eu falei, não foi uma cavadinha, né? Não confunda. Isso bati com a chapa do pé no alto para que o goleiro não pegasse. Então, foi calculado, foi uma decisão que eu tomei. Naquela outra, no histórico meu, dentro do Flamengo, teve outros pênaltis que eu fiz em momentos importantes também. Deu certo. E nós classificamos para a Libertadores e deu tudo certo. Foi um pênalti muito decisivo. E hoje não deu. E eu fico numa situação que foge do meu controle, né? E se eu tomasse uma outra decisão, talvez dava certo. Mas a decisão que eu achei melhor para aquele momento foi essa. E com uma preocupação de daqui para frente, a relação com a torcida e como o time vai superar essa eliminação, Dio? Nós temos que ser fortes, temos que ser fortes, temos que dar a cara a bater, não tem para onde a gente correr. Realmente, como eu falei, é um golpe muito duro. Nós temos que... não adianta a gente querer prever o futuro, né? É uma situação que a gente tem que enfrentar. E eu continuo acreditando, confiando muito nos meus companheiros, na nossa equipe. E consciente de que tem mais coisas pela frente, nós temos que ir em busca de vitórias.